Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado Um programa feito com toda dedicação Um programa especial hoje que eu estou aqui com o meu irmão Marcelo Caminha Como é que tu tá amigo véi? Muito bem, graças a Deus meu companheiro Fazia tempo que tu não vinha pro Tapst? Fazia um bom tempo Eu na verdade comecei praticamente a minha carreira solo Vindo aqui na cidade de Tapst no acampamento Festival que sai, acho que não sai mais Ou dá uma parada É como todos os festivais, vai e volta Então isso foi em 1996 Em seguida que eu comecei a minha carreira solo Então vão mais de 20 anos E mais recentemente estive aqui na cidade Tocando o Natal em Cordas Que é um show natalino que a gente desenvolve Isso faz uns 3 ou 4 anos E depois também passeando, né? Algumas vezes como veranista Você banhando na lagoa? Ah, coisa boa Então tu faz uma pra nós? Vamos fazer, vamos fazer Vamos lá Cadê a gaita? Perguntaram certa feita Quando eu tocava num fandango de galpão Falei de pronto Não estranhe companheiro Porque o baile hoje é só de violão Ele que veio lá dos povos da Ibéria De português e espanhol Forjou essência É o companheiro em separar o mel do gaúcho E faz a festa nos galpões desta querência Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.